se olha o seu computador com windows de tempos em tempos que obriga a trocar a senha de login e isso já está te deixando estressado irritado porque você não quer trocar a senha que é permanecer com a mesma senha de eterno para o resto da vida fica tranquilo é muito fácil de resolver e eu vou te mostrar agora como fazer tecla i control mais x isso vai abrir o menu iniciar aí você procura pela opção terminal administrador ou windows powershell admin toca nessa opção e isso vai abrir a janela do powershell aí você vai digitar o seguinte comando que você não precisa copiar porque ele está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado compmgmt.msc dá enter e isso vai abrir a janela do gerenciamento do computador do lado esquerdo aí procura pela opção usuários e grupos locais clica na setinha que está do lado esquerdo dessa opção isso vai abrir algumas opções embaixo clica na opção usuários e aí do lado direito vão aparecer todos os usuários cadastrados no seu computador duplo clique naquele que você quer fazer com que a senha não expire e aí muito fácil marca essa opção a senha nunca expira aí você toca no botão aplicar depois no botão ok e pronto problema resolvido e se achou dessa dica achou que a solução é simples gostou larga aquele joinha para ajudar o canal do ricardinho net e se não quiser perder dicas como essa de hoje essa outra aqui e o nosso curso gratuito de excel da opção bombando hoje se inscreve no canal